Olá, eu sou o professor Fernando Sobrinho do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília. Atualmente, eu sou o chefe do departamento e atuo no curso de Geografia à Distância, tanto na gestão quanto na oferta de disciplinas das áreas de Geografia Humana, Regional e Ensino de Geografia. O curso tem por missão formar professores de Geografia para atuarem nas redes públicas e privadas de ensino dos estados e municípios brasileiros. A inserção profissional dos futuros professores envolve tanto jovens, adultos e idosos em sua primeira formação, como também outros professores e profissionais que desejem atuar na área da educação geográfica em sua segunda formação. O professor de Geografia, em sua formação e práxis profissional, deve compreender a organização espacial com autonomia intelectual e consciência crítica dos problemas contemporâneos nas suas mais diferentes escalas, local, regional, nacional e global, com atuação na formação de jovens e adultos. O curso de Geografia e AD está em sua sexta turma, sendo ofertado em municípios brasileiros dos estados do Acre, Goiás, São Paulo e Distrito Federal. Nas ofertas anteriores, os profissionais formados tiveram ampla inserção no mercado de trabalho em seus lugares de residência. Neste ano de 2023, preparamos uma nova oferta com ampliação do número de vagas e de polos, como também em novos estados e municípios brasileiros. O curso de Geografia e Distância apresenta uma proposta programática e didática pedagógica para a formação de professores com cargo horário de 3.210 horas em oito semestres. Para discentes em segunda formação, é possível o aproveitamento das disciplinas cursadas em outras instituições. O curso disponibiliza aulas síncronas e assíncronas, presenciais e remotas, bem como guia das disciplinas cursadas e ágil processo de comunicação virtual envolvendo discentes, docentes e técnicos administrativos. Mais informações sobre o curso podem ser encontradas no site sead.umb.br. Muito obrigado.